A agricultura vive um novo momento. E esse momento exige de todos nós profissionais entender o que a genética e o manejo disso podem nos entregar. Em nome da fazenda, do seu Jair e da empresa, da APS, estar com parceiros aqui, a CIDCorp, a Bayer, com a Xtend, é muito importante para nós, para entender cada vez mais sobre as tecnologias que estão vindo. Nós iremos fazer seis eventos igual a esse, a CIDCorp HO com o Bayer, focado em materiais de 2X. É uma grande parceria que está crescendo cada vez mais, estão vindo materiais mais produtivos, então acho que tem de tudo a se fortalecer. Eu gostaria muito de agradecer, em nome da CIDCorp HO, a todos que compareceram aqui no evento, agradecer à Bayer por essa parceria, aos nossos licenciados, aos nossos representantes comerciais, que tiraram um tempinho, que nós sabemos que estamos em época de muitos dias de campo, em época de colheita, mas tiraram um tempinho para poder nos prestigiar aqui nesse evento grandioso. Muito obrigado a todos. E aí Obrigado. Obrigado.